Oi gente, vamos iniciar agora a nossa quarta aula da terceira unidade. Nessa aula nós vamos ver o capítulo 4 do revisional do livro de inglês. Então o capítulo 4, ele começa com essa imagem de uma pessoa com uma mão, a mão aberta e o globo terrestre e a frase Powered by you. E a pergunta que vai nortear esse capítulo é, what's on the net? O que está na net, né? O que está na rede. E aí ele inicia com o first things first, que são as primeiras coisas, primeiro. Então a primeira pergunta é, olhe a imagem e as palavras. O que significa Powered by you? Como você chegou a essa conclusão? Então vocês podem ou pesquisar a tradução logo de cara ou vocês podem fazer uma análise verbal e não verbal dessa imagem. Então observem, tem aqui no fundo um teclado de notebook, né? De computador. E aí acho que dá pra, enfim, chegar a um contexto do que significa essa frase, né? É bem interessante fazer isso, associar linguagens verbal e não verbal, né? Porque no vestibular há muito uso dessas linguagens e pra interpretação eu acho que é um bom exercício. A terceira questão é, o quão importante é a internet para o mundo hoje em dia? Então nao é hoje, é dias, é dias. Então nós temos aqui já uma palavra formada com um prefixo, né? Nao na verdade é agora, falei hoje, né? Mas é agora. Então nao é dias, hoje em dia, atualmente. A quarta questão é, de quais modos as pessoas fazem uso da internet? Quais ferramentas da internet você usa? Você conhece alguém que é viciado em computadores ou internet? E como você sabe isso? Eu sou um pouco viciada e não consigo ficar sem. Mas quando a internet cai, quando o celular quebra, eu acho que eu lido bem com a situação. Nao page 27, nós temos, marque T for true, que é verdadeiro, ou F for false, de acordo com o texto. O texto em questão é esse texto aqui. O texto relativamente pequeno, né? Ele tem esses três parágrafos iniciais e em seguida, ele tem uma lista, né? De coisas. Então, observando a linguagem verbal e não verbal, né? Primeiro, nós temos essa imagem, no início da tela, que é o mundo, né? O planeta, a Terra, com... Aí aqui nós temos o WW, né? Que a maioria dos sites inicia com esse WW, né? E aí, conexões, né? O gráfico, a imagem, que dá a ideia de conexões. No fundo, aqui onde está o mouse, tem a sequência de números binários, né? Que é um e zero, a sequência de um e zero, que é bastante utilizada na programação. E aqui nós temos o título. Para analisar essa primeira imagem, a gente tem... The Internet uses and benefits for all. Então, desse título, que tem duas, cinco, sete palavras, Pelo menos quatro, vocês já viram e já são familiarizados. Como, por exemplo, o artigo D, que é o O.A. Então, os Vingadores, né? The Avengers. Então, ele é bem conhecido. Por exemplo, The Beatles, os Beatles. Então, aqui, The Internet. A Internet. Uso, benefício. Então, eu sei, já pelo título, Mesmo não traduzindo o and, Mesmo não traduzindo o for all, Eu sei que eu vou falar sobre usos e benefícios da internet. Então, um raciocínio lógico, né? Ao ver essa lista, essa numeração, Já sei, eu suponho, na verdade, Que é uma lista de usos e benefícios da internet. O que o próximo passo? Vê um texto desse num vestibular. Procurar. Palavras que começam com letra maiúscula. Então, você vai ter as palavras que iniciam as frases. Obviamente, elas vão estar em letra maiúscula. Ou, e as outras, se não tiver início de frase, Vai ser nome de empresa, nomes próprios, né? Nomes de países, de lugares. Então, procurar por nomes próprios. Procurar por nomes que comecem com a letra maiúscula. É uma forma de tentar localizar informações importantes. Depois disso, na verdade, Vocês procuram por palavras conhecidas. Os cognatos. Então, cognatos são palavras que se parecem Tanto na escrita, quanto na pronúncia. E tem o mesmo significado. Mesmo sendo de uma outra língua. É bom vocês ficarem atentos Porque há os falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São palavras que se parecem na escrita. Mas os significados são, provavelmente, diferentes. Essas dicas de interpretação de texto em inglês, Elas são úteis também para espanhol, por exemplo. Então, mesmo que vocês não coloquem no Enem, no vestibular, enfim, A língua inglesa como opção de prova, Vocês podem utilizar essas dicas de interpretação de texto Para o espanhol. Então, a partir do texto, Que é esse texto aqui, Vocês vão responder a atividade, Que é assiná-lo verdadeiro ou falso, De acordo com o texto. E a segunda questão, Encontre o oposto dessas palavras no texto. Então, aqui nós temos Minor, positive, locally, more difficult, attack, useless, slower, increased. Então, dica, procurem o significado dessas palavras, Porque aí se expande o vocabulário também, tá? E aí, no texto, vocês procuram o oposto dela. Então, a letra B, por exemplo, Nós temos positive, que é positivo. Então, o oposto de positivo, negativo, né? Seguindo, ainda na página 27, nós temos aqui, No capítulo 1, ao estudarmos os sufixos, Nós mostramos que ao acrescentar er ao verbo, Formamos um substantivo, Que significa o que faz ação. Como, por exemplo, sing, que é cantar. Se eu acrescento er, eu tenho singer. Por exemplo, teach, que é o verbo ensinar. Se eu acrescento er, teacher, aquele que ensina. Quando, porém, nós acrescentamos er, Há um adjetivo, nós vamos formar um comparativo. Então, por exemplo, Large, é um adjetivo que significa grande. Ao adicionar o sufixo er, Eu tenho larger, larger, né? Comparativo maior. Então, isso é maior do que aquilo. Então, esse maior, larger. Outra maneira de formar o modo comparativo, É acrescentando a palavra more antes do adjetivo. Por exemplo, common, que é comum. Se eu quero dizer mais comum, Eu vou falar more comum. E adjetivos que são considerados pequenos, Ou seja, adjetivos de uma sílaba apenas, Ou duas, A gente vai acrescentar o er. Se for longo, Nós vamos acrescentar more. A mesma lógica vai servir para a construção dos superlativos. Adjetivos pequenos, A gente vai acrescentar o sufixo est. Quando o adjetivo, ele tiver duas ou mais sílabas, A gente vai acrescentar the most. Lembrando que superlativo é algo que é maior do que tudo. Então, veja bem. Se eu comparo, Eu comparo uma coisa, um objeto, A outra coisa, um objeto. Por exemplo, Essa caneta É mais bonita do que essa. Agora, se eu quero dizer, Essa caneta é a mais bonita de todas, Aí eu estou usando o superlativo, Porque eu não estou comparando Ela, um objeto, outra coisa. Estou dizendo que de todas as que existem na sala, Essa é a mais bonita. Então, adjetivos longos, No superlativo, Nós vamos colocar the most. Então, a mais bonita, A menina mais bonita. The most pretty girl. Se o adjetivo for curto, Eu acrescento o EST. Por exemplo, Old, que é velho. Se eu acrescento o sufixo EST, Eu tenho the oldest. É importante colocar o artigo. Porque é o que vai dizer o ou a. Então, o mais velho, Ou a mais velha. The most important. Então, important é um adjetivo longo. Então, eu vou acrescentar the most. The most important. A pessoa mais importante. The most important person. Se eu quero dizer a pessoa mais velha, The oldest person. Então, palavras, adjetivos, Que são irregulares. Nós temos o good, Que é algo bom ou boa. Então, se eu quero dizer melhor do que, Better than. E se eu quero dizer o melhor, The best. Bad, que é ruim. Worse than. Pior do que. O pior, mais pior de todos. The worst. Little, que é pequeno. Less than. Pequeno ou pouco, né? Então, menos do que. E o menos, the least. Far, que é longe. Farther than. Ou further than. As duas formas estão corretas. E o mais longe, ou a mais longe, né? Dependendo da frase, The farthest ou the furthest. Os adjetivos comparativos são usados Para comparar diferenças entre dois objetos da frase. Se o adjetivo é curto, com o módulo de sílabas, Nós adicionamos er e o than. Então, adjetivos curtos, cool, que é legal. Cooler than. Fast, faster than. Old, older than. Veja aqui, é diferente, porque aqui eu estou comparando. Older. Se eu quero dizer o mais velho, the oldest. Se eu quero dizer mais velho que, older than. Se o adjetivo tem um cvc, Consolante, vagal, consolante, como bigger, Nós temos bigger than, Hotter than, E thinner than. Esqueci o than aqui, mas tem que ter. Se termina em y, Tira o y e bota i, a r. Easy, easier than, Busy, busier than, E healthier than. Se o adjetivo for longo, More than. More beautiful than, More interesting than. Irregulares, que a gente já viu. Good, bad, better than, E worse than. Phase 28, Fazenda 28, Nós temos esse texto, né? Ah, pronto. Escaneie o texto, E compre palavras que comecem com a letra maiúscula. Foi a dica que eu dei aqui no começo da aula. Tente associar essas palavras com o título, A tool for spice. O que você acredita que seja o assunto deste texto? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, Encontrar palavras com a letra maiúscula, E associar o título. Na página 29, Nós temos a... Tá difícil? Tá difícil. Na página 29, Vocês vão ter a atividade. Deixa eu colocar aqui... Pronto. Considere as afirmações a seguir. Então, Chaves é um usuário árvore do Twitter. Segundo os autores do texto, O Twitter é uma arma de terroristas. E Chaves é um usuário devotado do Facebook. É correto afirmar que se afirma? E aí vocês vão responder. No primeiro parágrafo, A conjunção dou em dou as recently as this past. Pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por. Sim, essa é uma atividade bem esquema de vestibular. Eu aconselho vocês a responderem essas atividades como se vocês estivessem respondendo, de fato, no Enem. Porque aí vocês conseguem visualizar e desenvolver um raciocínio. Então, se aqui fosse o Enem, tá? Como vocês responderiam, né? Na hora da prova não tem nenhum uso de ferramenta, como funcionário, celular e etc. E assim como as outras. São cinco questões. E a revisão gramatical é com o presente. Então, existem dois tempos verbais principais quando a gente se refere ao presente na língua inglesa. A gente tem o simple present e o present continuous. A gente tem o presente simples e o presente contínuo. Então, o simple present, ele vai se referir a fatos que geralmente são verdadeiros. Então, por exemplo, water boils at 100 degrees Celsius. Água, água. Momentos. Água ferve aos 100 graus Celsius. Então, geralmente isso é verdade. Então, se eu me referir a um fato que geralmente seja verdadeiro, simple present, né? Há hábitos, tá? Brazilian people drink lots of coffee. Os brasileiros bebem muito café. Eu sou a prova viva disso, né? Não sei se vocês lembram. Nas aulas eu sempre chegava a comer copão de café. Então, hábitos, simple present. E estados, tipo, coisas que você gosta ou que você não gosta. I don't like computers. Eu não gosto de computador. Também está presente em manchetes, mesmo que se refira a fatos no passado. Sheep sinks in good storm. In goof storm. Ou seja, se eu estou me referindo a um fato, por exemplo, que aconteceu ontem, mas eu vou colocar no jornal hoje. Eu uso simple present. Então, no caso aqui dessa frase, nós temos, navio afunda na tempestade do golfo. Então, até no português, as matérias, elas trazem as manchetes no presente. Então, por exemplo, jornalista afirma que terremoto acontece na cidade e tal. Então, o simple present, ele vai ser usado em manchetes, mesmo o evento tendo ocorrido no passado. Também se encontra presente em instruções, receitas e itinerários. Então, nós temos aqui, first you cut the carrot in a half. Primeiro, você corta a cenoura na metade. On day two, we visit the state of liberty. Um dia, no dia dois, na verdade, nós visitaremos a estátua da liberdade. Simple present também é usado em sumários de histórias, de filmes e etc. Então, maio de 45, a guerra na Europa chega ao fim. No final da história, eles se apaixonam. E por aí vai. A gente também vai usar o simple present para narrar histórias, contar histórias. Mesmo quando elas têm acontecido no passado. Mesmo caso das manchetes. Então, aqui nós temos... So, he asks her if she wants to marry him. Então, ele pergunta a ela se ela quer casar com ele. Mesmo tendo ocorrido anteriormente. O pedido de casamento, no caso. Já o presente contínuo ou o presente progressivo vai falar de uma ação que estava em progresso. Que estava em desenvolvimento no presente. Essa ação, ela pode ser temporária. Por exemplo, I am studying at a nice school this year. Eu estou estudando em uma escola legal, em uma escola bacana, mexendo. Turn off the TV. Your father is sleeping. Desligue a TV. Seu pai está dormindo. Presente contínuo também pode se referir a uma ação que está em progresso, mas não exatamente no momento da fala. I am learning to ride a bike. Eu estou aprendendo a andar de bicicleta. Então, não que no momento eu esteja ali, pegando, aprendendo a andar de bike, mas que ela está acontecendo durante os meus dias, né? Digamos assim. Outro uso é a ênfase em ações temporárias ou repetidas. My bike was stolen. Minha bicicleta foi roubada. So, I am walking to school these days. Então, eu estou andando, indo a pé para a escola estes dias. Como você está aproveitando sua estadia aqui? Um page 30, na página 30, nós temos a seguinte questão. Leia as frases a seguir do texto. Leia as frases a seguir tiradas do texto. Do 4spies e do texto da Fulvest. Esse texto da Fulvest eu vou colocar no PDF, porque ele acabou não vindo aqui. Diga o porquê o presente simples ou o presente contínuo foi usado em cada uma dessas frases. Então, aqui nós temos as frases da letra A, letra E. São cinco frases, né? E aí vocês vão analisá-las e ver se elas estão ou no presente simples ou no presente contínuo. E dizer o porquê foi usada, né? E cada... esse tempo verbal foi escolhido. Bom, é isto. A aula, se você chegou até aqui no vídeo do YouTube, eu preciso saber. Então, deixe aí nos comentários um breve resumo com o seu nome completo. Para eu poder avaliar, tá bom? Um beijos e até a próxima.